Olá Paz, tudo bem? Eu vou gravar aquela introdução que eu dei ao vivo, porque não deu para gravar, infelizmente ficou sem áudio e tinha algumas pessoas que não viram, nem tiveram a possibilidade de ver, infelizmente. Então essa introdução sobre libertação de criança, ela é muito importante para você entender o porquê e para que a gente está fazendo isso e aí você vai entender muito bem, peraí. Ah, esqueci de pôr o microfone, vou pôr o microfone bem pertinho, para o som ficar bem alto, né? Se não, o som não fica alto, se não presta atenção, vai perder palavra, eu tenho que dar o som bem alto porque eu já não escuto, então, né? Agora deve estar já da hora, né? É isso aí? Bom, o que é libertação? Libertação é ser uma pessoa livre. libertação, né? Oh, falou, né? Falou, abobrinha, não. Libertação é muito relativa, né? Você sabia que a mãe e o pai, ela tem muita influência sobre a vida, né? E, queira ou não, Satanás, ele usa uma estratégia grande. Essa estratégia é de marcar, marcar você, marcar seu filho, marcar os filhos e a gente vira escravo, escravo de trauma, escravo de passado, escravo de pai, de mãe, de situação, de mundo, de tudo. Fica escravo. Então, essa escravidão nos tira a vida, tira a vida, nos leva embora a vida. Eu falei, né? Até eu fiz 60 anos, né? Quanto tempo eu perdi? Incalculável o tempo que eu perdi, decisões erradas e vida errada, me importando com coisas erradas, traumas erradas, traumas, é, memórias, sentimentos, né? Mentiras, né? Então, o processo de libertação é nos tornarmos livres, é, para poder viver de acordo com o padrão escolhido por nós e não o imposto e colocado por maldições. Mas, pastor, eu já fiz seminário, dei três pulinhos, eu rezei a reza do exorcismo, das maldições disso, daquilo, daquilo outro, a oração da maldição do dinheiro, o número 843 e todas as coisas. Isso não quer dizer nada, né? Então, aqui, os padrões que eu estou colocando aqui é de Cristo, né? E toda palavra que eu vi veio da Bíblia. Nesse período de estudo é bom já vencer uma grande maldição que impede de ter o compromisso espiritual. É necessário que tenhamos responsabilidade de começar e manter, até o fim, o curso, até para ensinarmos aos nossos filhos a constância, perseverança, compromisso, responsabilidade espiritual, que é o mais importante, né? Então, nós temos um verso aqui, diz aí, Salmo 127, 1, verso 1, 3 e 5. Fala assim, ó, escuta aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Verdade. Você pode fazer uma casa, edificar um lar, edificar um lar bonito, com toda a educação do mundo, mas se não tiver o padrão de Cristo, meu amigo, tem nada, não. Você edificou à toa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos e fruto do seu ventre e galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljaba. A aljaba é um lugar para colocar flechas, tá? É arma para você. Deus dá joias para a gente, para ser lapidada pelos pais, né? E os jovens e as crianças são instáveis. Quais as razões? Primeiro, elas são instáveis porque nós colocamos isso na mente deles. Os pais instáveis geram filhos instáveis. Os pais estáveis geram filhos estáveis. Como isso, pastor? Ixi, tem muita coisa. Os pais ensinam que não se deve confiar em ninguém, não é verdade? Por outro lado, alguns pais fazem promessas a seus filhos que nunca cumprirão. Então, não confiem em ninguém mesmo, porque não confiam nos pais nem nas mães. Porque eles também não cumprem o que prometem e não são caminho. Você tem que entender que você tem que ser exemplo, o discipulador. O discipulador é fazer cópia de. Se você não é cópia de Cristo, por que seu filho vai querer ser? Se você bebe, fuma e outras coisas assim, seu filho vai querer fazer e vai poder fazer. Se você tem uma vida irresponsável, teu filho vai querer ser. Se seu filho for criado no meio da prostituição, ele vai cair nesse problema. Se seu filho for criado debaixo de sentimentos errados, ele vai ter sentimentos errados. Os pais vivem sem autoridade nenhuma. Não procuram pastores para decisões sem conselhos para a direção. Você acha que seu filho vai ser o quê? Nem a você ele vai recorrer. Não querem se informar do que é errado para não terem compromisso na mudança. Opa, por quê? Tem pessoa que me procura e fala assim, Ah, eu não quero saber, pastor. Por que eu não quero? Eu sei que eu não vou conseguir fazer. Então, eu não quero saber. Achando que se não souber, vai adiantar muito. E vai ser isento de culpa. Pelo contrário, não vai não. A lei é validar todos. Então, é assim, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E às vezes a mãe é super protetora ou super não sei do quê e vê seu filho errando e fala assim, Ah, tadinho, ele nem sabe o que está fazendo, deixa ele. Não é bem assim, não. O que tem é complicado. A pessoa que concorda com o erro ou simplesmente não é contra a lei, ela é iníqua. E a iniquidade vai gerar uma consequência muito grave. Certo? A falta de compromisso é uma coisa muito grande. Quando as coisas se tornam difíceis, há pessoas que apenas se afastam e mudam para o outro campo, mais verde. Muitos preferem o divórcio, a separação, né? Por quê? É complicado você viver com uma outra pessoa, seja ela qual for a melhor do mundo, a mais top do mundo, ela é complicada de viver. Por que a gente percebe que pessoas que não têm um bom fundamento moral, elas separam a cada seis meses, sete meses, um ano, dois anos. Nossa, durou muito esse casamento. Porque eles não têm compromisso. O casamento é um ato de compromisso que você assume, você se doa e você vai ser uma pessoa para aquela, para outra. Tipo assim, quando você assina um setembro de casamento, você assina um termo de doação para o outro. Certo? Entendeu, né? Então, quando você não tem compromisso, né? Quando você não tem compromisso com o seu marido ou com a sua esposa, você simplesmente deixou de estar na hierarquia. Seu filho vai ter rebelião. Ah, não, pastor. Vai, vai. Se o seu casamento é infundado, o que é infundado? Não tem padrão? O de Cristo é o mais importante. Se o seu casamento não tiver padrão de Cristo, então você simplesmente vai ensinar seu filho a não estar no padrão de Cristo. A quem é mãe solteira, a quem é pai solteiro, que tem alguns aí, né? Que estão criando a filha e tal. Não adianta mostrar outra coisa. Tem que mostrar a verdade, né? Se foi separado, mostrar que não estava no padrão de Cristo, por isso não deu certo. Isso é o principal. Tirando, se você conseguir mostrar que se você estivesse no padrão de Cristo, eles teriam pais ou mães, aí seria muito bom. Mas quando você cria fora do padrão de Cristo, os pais são fora do padrão de Cristo, falam assim, ah, não, porque é igreja, porque é isso, porque é aquilo, porque não são, vamos fazer devocional, fazer não sei o que. Aí chega, o pai bebe, o pai não tem um caráter perfeito, o pai não é um sacerdote em casa. Melhor falar, ele não é sacerdote, vamos seguir Cristo, que é melhor, né? O pai está tentando, sei lá, alguma coisa assim, mas não falar que ele é o modelo, porque sem Cristo ninguém é modelo. Ah, pastor, então você está falando, eu estou falando sim, que uma pessoa sem Cristo não é padrão, né? Ele pode ser padrão de caráter, pode ser bacana, mas uma pessoa que não tem Cristo e tem padrões do mundo, é complicado, né? Você, que nem uma pessoa que bebe, ela está autorizando o seu filho a beber, se ele tiver uma tendência ao alcoolismo, o que vai adiantar? O que vai acontecer? Com 10 anos ele vai estar lambendo a garrafa de cerveja do vovô? E aí? E se ele não conseguir sair? Entendeu, né? Tem uma pessoa, os nossos filhos são discípulos, então, para você que tem que ser discípula ou discípulo, tem um negócio chamado anti-autoridade, né? Você pode ver que tem criança que ele é anti-autoridade, você fala para ele a mesma coisa que não fala nada. Fala, fez isso aqui, ele não escuta você, vai e volta. Você fala, por que que isso acontece? Porque tem anti-autoridade na tua casa. Até eu dei um exemplo de anti-autoridade, quando o pai, né? Ele casava com a mãe, vive numa casa, e o pai é lutador, trabalhador, e vive correndo para lá e para cá, tentando sustentar uma casa, que hoje em dia não é nada fácil não. Hoje está difícil. Antigamente era um pouco mais fácil, mas agora está muito difícil. Hoje o comércio e a multiplicação do comércio está dando muito trabalho, porque os filhos são agredidos aí no mundo querendo coisas, e são necessárias. Hoje em dia a professora exige que um aluno tenha um celular, porque ele precisa fazer atividades, aulas e coisas assim, precisa de um celular. E aí? Então, é complicado. Aí o pai tem que trabalhar que nem louco. Aí acontece o seguinte, a mãe, a mãe simplesmente fala assim, seu pai não liga para nada. Seu pai chega que nem olha, nem vê você, nem dá atenção para você e tudo mais. E seu pai é não sei o quê, sua avó é não sei o quê, porque não sei o que tem. Então, essa informação chega na criança de uma forma que ninguém é bom. E o pai que ele vê se trabalhando com todos os esforços do mundo, não presta. O que ele vai achar do trabalho? Como que seu filho vai querer trabalhar se você fala tanto contra o trabalho do seu marido? Ou, ao contrário, o pai, né, falando só, vamos dizer que a mãe está na necessidade de trabalhar, o pai que está cuidando mais do filho ou da filha, falando mal, falando mal, falando mal, esse é o problema. Então, a criança está colhendo tudo aquilo que está acontecendo e vai brotar nele a insegurança e a rebelião. Uma criança inquieta é que ela não tem segurança em casa, ela quer chamar atenção. Então, no caso, quando você fala muito mal do pai ou da mãe, seus filhos vão crescer revoltados contra essa pessoa. E aí eles vão ter o espírito da rebelião sem autoridade, né? Então, é autoautoridade. O narcisismo também, as pessoas acham-se envolvidas numa onda de atividade procurando a própria satisfação. Eu já chamo isso aí, em vez de narcisismo, é hedonista. Tem uma palavra na igreja que fala sobre hedonismo. Eu queria que você procurasse no canal do YouTube e você achasse lá, né? Sempre tem pessoas aí que criam seus filhos também numa coisa que tem que satisfazer a criança em tudo. E é complicado, né? Então, nós começamos esse seminário falando que as crianças têm que ter uma coisa chamada discipulado. O que é discipulado? Fazer cópia. Cópia de quê? De Cristo. É complicado, né? E se você não for, né? Hum, tem que ser. Talvez seu filho vai salvar sua vida forçando você a ser uma cópia de Cristo. Deus confiou nos nossos filhos para que cuidássemos deles por alguns anos, para o bem ou para o mal. Nós marcaremos para a eternidade. Você sabe que a salvação do teu filho está na tua mão? É, filho. Eu já me arrependi muito de ter errado com meus filhos. E como eu errei no início, é agora. Quando eu encontrar com o papai lá, eu vou chorar muito. Aliás, já choro muito. Porque eu sou incompetente. Porque eu sou tão pequeno. E eu não posso mudar meu passado. Não. Você pode. O teu filho é pequeno. Por isso, se você está em seminário. Eu não posso mudar mais meu passado. E eles cresceram. E são independentes. Acabou. Pagarei. Eu só me resta, assim, quando falo em hebreus, né? A expectação terrível. Estou rindo para não chorar, filho. Tá? Tem uma coisa, vamos dizer que, minha única esperança é o que vai acontecer. E alguns, até talvez, como muitos que eu conheço aqui da igreja, que os pais são meio atrapalhados. Meio não, muito. Existe um negócio chamado enxerto. Você sabe que você é um enxerto, né? Não? Não sabia? Então, você é. Na Bíblia fala que nós somos... Jambuzeiro. Fruto do jambuzeiro. Enxertado na oliveira. E para que a gente possa crescer bem, né? Então, nós somos enxertados. Para que nós somos enxertados? Para ter uma outra raiz e começar de novo, né? Se você pega a casca de uma árvore, retira em volta. Sabe? Um pedaço de casca, assim, ó. Você retira. Corta. Retira a sua casca. Aí você pega um papel higiênico, dobra bonitinho, né? E umedece e você põe nesse pedaço que você cortou a casca e enrola muitos papéis higiênicos, formando um negócio assim. E põe água. Rega, ó. Rega por um tempo. Não sei quanto tempo, porque eu não sou de botânica. Mas, bastante tempo. Não é coisa de dois dias, não. Não é de um mês aí, vai. Um pouquinho menos. Daí um tempo, se você pega aquele galho, você tira os papéis higiênicos lá que estão umedecidos, fica um bolo úmido lá. Você corta, você tira. Sabe o que tem embaixo? Raiz. Raiz. Aí você corta e planta esse galho em outra terra boa. E aí o que vai acontecer é que vai brotar uma árvore nova daquele galho. Então, se por acaso hoje for o dia que você está tirando a casca dessa árvore que chama seu filho, desse galho teu, que não ia dar fruto, porque a terra estava amarga, problemática. Então, você pode, com Cristo, isso aqui você vai plantar e ela vai dar muitos frutos, tá? Então, você tem que entender que você pode modificar a vida do teu filho. Tudo depende de você hoje. Tudo depende de você hoje. Tudo depende de você hoje. Se por acaso hoje você começar uma estrutura austera contra o erro, contra o errado de se parar em Cristo, você simplesmente ganhou teu filho e tua filha. E você vai ganhar uma coroa no céu. Eu quero que você tenha força. Se por acaso as mulheres cuidassem dos filhos, não ia ter tanto assaltante, tanto drogado, tanto, sei lá, tudo aí fora. Mas hoje o filho não tem mãe, porque a mãe trabalha. E não tem pai, porque a mulher que trabalha não tem tempo para o marido, ele vai buscar outra. E coisas acontecem. E o marido também é a mesma coisa, né? Trabalha os que são gente boa, conseguem prosperidade, né? E lutam. E eu queria que você entendesse que um filho sem pai e mãe decente, ele dá trabalho. E como a gente faz a libertação dele, sendo igual a Cristo? Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. Você vai chorar a falta de tempo lá na frente, porque não dá mais tempo. Então, você vai ter que se desdobrar e cuidar dos teus filhos na parte que fala com Cristo. Você vai ter que ser exemplo. Você vai tornar o seu marido exemplo. Você vai elogiar ele. E ele vai se tornar, né? A mãe é primordial na vida de um filho. Primordial. Olha, a figura da mãe na criação de um filho é tudo. E se você não criar seu filho, embaixo da palavra, triste vai ser seu fim. Triste. Deus, ele vai cobrar do teu filho, porque é sangue dele. É alma dele. Ele soprou o espírito dele no teu filho. E aí depois nós vamos falar no vídeo posterior aí, que vai ser lançado na segunda, sobre o Espírito Santo também, que nos ajuda. E como tê-lo, tá? Então, vamos aí, povo. Tá afim? Vamos vencer? Difícil? Eu sou realista. Você pode cair num monte de seminário aí que vai fazer reza pra expulsar demônio, tá? Mas se a casa estiver vazia, ele volta. Cair muito nessa besteira. Se você não limpar a casa e colocar a tranca e encher ela com o Espírito Santo, o Satanás vai voltar igualzinho, não. Pior. Pior. Quantos seminários de libertação nós demos, hein? Só que se a gente não curar a nossa mágoa, rancor, ódio, ele volta e volta com mais sete ou sete vezes pior. Certo? Então, vamos, em vez de só limpar a casa dos nossos filhos, mas não cuidar, né? Vamos encher o Espírito Santo. Amém? Então, faça esse seminário, vai ser bênção pra tua vida e bênção pro teu filho. Talvez mais bênção pro teu, tua vida primeiro. Aí você vai acreditar tanto que você vai passar pro teu filho. Tá bom? Deus te abençoe. Te guarde.